Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livre. Hoje eu estou aqui na minha página do Facebook porque eu quero te ajudar como você vai fazer para crescer a sua página imediatamente. Você vai crescer ela consideravelmente se você fazer isso a partir de hoje, tá ok? Faça isso e cresça a sua página imediatamente. Bom, quando você fazer uma divulgação nas suas páginas, você vai voltar em cada post que você fez. É claro que para você crescer, você precisa colocar fotos de alguns trabalhos seus ou de algumas outras coisas que você acha importantes, vídeo, para poder crescer a página, para ter audiência, correto? Quando você fizer uma publicação, aí você vai fazer o seguinte, vamos ver se a gente acha uma publicação. Essa publicação aqui eu fiz hoje. Fiz hoje e aí vamos ver outra aqui, né? Pode ser que ainda não tenha nada. Tá bom, tá vendo essa daqui do meu aluno, do Raimundo Silva, do Raimundo Silva de Vitória da Conquista na Bahia? Ele fez esse vídeo, mandou para mim e eu publiquei aqui. Ele está com 597 visualizações, mas isso não tem nada a ver, correto? Bom, todo o segredo para você crescer a sua página... Tá passando uma moto aqui. Todo o segredo para você crescer a sua página está aqui, ó. Você clica aqui em cima, cliquei, aí vai aparecer essas pessoas aqui, ó. Aqui tá vendo o local onde elas curtiram? Você clica aqui em cima novamente e aí você vai convidar essas pessoas a curtir a sua página. Olha, convida, convidei aqui. Aqui do lado tem o localzinho onde você vai mudando, entendeu? E a maioria dessas pessoas que passaram por aqui eu já convidei e elas já curtiram a minha página. Não tinha quase ninguém, entendeu? Então, essas pessoas que já passaram por aqui eu já convidei. É só isso. Só isso que você vai fazer para você crescer a sua página aí no Facebook. Hoje eu estou gravando aqui na sala da frente aqui e aí está passando o carro toda hora. Olha, aqui já não tem porque eu já convidei essas pessoas agora há pouco. Aí eu lembrei de fazer esse vídeo que eu acho muito importante para quem tem uma página na internet, né? Aí no Facebook e gostaria de crescer ela um pouco mais. Olha, aqui são outras postagens. Quando tiver curtidas, quando tiver bastante curtidas, aí você vai e faz essas publicações. Eu fiz tudo entre ontem e hoje, então elas não têm curtida ainda. Mas eu vou já te mostrar uma que tem bastante curtida. Olha, essa daqui eu ainda não convidei essas pessoas, mas é provável que a maioria seja pessoas que já curtiram a minha página. Então, olha, aqui tem uma que não curtiu. Então é isso que você vai fazer. Vamos aqui do outro lado, você vai achar as publicações. Se você já tem uma página um pouco mais antiga, você vai achar as publicações suas. Aqui, você clica em cima, aí vai aparecer as publicações que você fez recentemente. E aí é aqui que você tem as pessoas que irão curtir a sua página. E hoje em dia ficou bem mais fácil. O Facebook melhorou muito para as pessoas que curtem a nossa página, porque agora ela não precisa mais sair do local onde elas estão para poder curtir. Quando elas recebem o convite, lá mesmo no convite, ela já pode estar curtindo a página, correto? Então ficou super fácil para as pessoas curtirem agora. Eu estou aqui com dificuldade para achar as páginas ou os posts que eu já fiz, que as pessoas curtiram, mas eu vou mostrar bem aqui para você. Olha, essa daqui eu não fiz ainda, mas também não teve quase curtida nessa aqui, porque eu não divulguei. Mas as pessoas que já entraram aqui, eu já convidei já, foram nove pessoas que curtiram. Eu não compartilhei no grupo. E quando você não compartilha no grupo, aí você não tem tanta curtida. para você ter bastante curtida. Aqui teve seis, só que as pessoas já curtiram, porque eu gosto de mandar o convite, para que as pessoas curtem a nossa página e se envolvam um pouco mais com o nosso trabalho, tá bom? Então, esta era a dica que eu queria passar para você hoje. Eu só queria achar aqui umas postagens minhas, que têm bastante envolvimento das pessoas. Eu tenho um post aqui com 3 mil curtidas. E aí eu queria te mostrar, mas eu não estou encontrando. Então, vamos aqui, vamos ver essa daqui. Então, não se esqueça, é simples, muito fácil. A maioria são pessoas que já curtiram, porque eu já mandei o convite. Bom, mas eu espero que você tenha entendido aí perfeitamente, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.